Eu tenho uma história um pouquinho diferente da tradicional, que a gente está acostumado a ouvir, porque eu fui tenista profissional até os 23 anos. Foi uma experiência incrível, porque eu tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro, viajava sete meses por ano, fui o número 2 do Brasil e o número 200 do mundo profissional. Foi uma grande lição de vida e que vem me acompanhando, na verdade, até hoje. Mas o sonho, eu acho que é o que move a gente a superar os nossos limites, a ir atrás das coisas, a ter brilho nos olhos, nas coisas que você faz no dia a dia. E, logicamente, tem fases na sua vida que você tem que tomar decisões que são bastante difíceis e que muitas vezes significam romper com um determinado status quo, uma coisa que você está acostumado a fazer e, às vezes, você tem que tomar essas decisões que a sua vida muda da água para o vinho. Só que a mudança, ela está muito ligada a um período que não é fácil e, muitas vezes, a dor. E aí, eu resolvi fazer administração, fui fazer faculdade, trabalhava, fui trabalhar nas lojas americanas, fiquei lá três anos trabalhando na área de compras, de cama, mesa e banho. E aí, tem toda a política que em todo lugar vai ter, os sapos que você tem que engolir, alguma coisa que, às vezes, você tem um chefe que não é exatamente o que você idealizou, mas são processos que tem que ter paciência. E, quando você inicia uma vida corporativa, eu acho que ter paciência, calma e persistência para chegar onde você quer, é muito importante. Então, agarrem, assim, as oportunidades que vocês, que derem a vocês da melhor forma possível e contribuam, seja qual for a tarefa da mais, que vocês podem achar mais imbecil, para mais inteligente, e pensem sempre, né, de que forma eu posso fazer a diferença e entregar mais do que estão me pedindo. E aí, nesse processo, depois de alguns anos, eu percebi que o business era muito bom, mas não era o que me brilhava aos olhos. E queria fazer um MBA, e aí eu apliquei para a GV aqui, passei e aí mudei para São Paulo. Eu sou do Rio, né? Aí terminei a faculdade e seis meses depois eu mudei para São Paulo. E aí comecei a fazer o mestrado e fui trabalhar no Play Center e no Hopi Hari. E aí é que eu fui apresentada com o mundo do entretenimento e realmente descobri o que eu gostava de fazer. E aí lá foi super interessante. Eu participei de todo o processo de business plan e de alinhamento do Play Center e da inauguração do Hopi Hari, de como um parque não iria supostamente canibalizar o outro, qual era o posicionamento de um de outro. Então, foi um processo super rico. E depois de um período, eu achei também que não tinha mais muito como crescer lá dentro. Decidi sair e, coincidentemente, um amigo meu do curso foi ser diretor da Ticketmaster, que era um braço de venda e distribuição de ingressos, e me convidou para ir. E aí eu fui e, mais uma vez, realmente me encantei muito com esse mercado de entretenimento. E depois de um ano, na verdade, tinha um desafio grande, porque era um mercado muito novo para a empresa de venda de ingressos. Não existia esse conceito de taxa de conveniência que você paga para ter a conveniência de comprar os ingressos, fora da bilheteria. E aí eu comecei a criar esse conceito de taxa de conveniência, de captar clientes, para a gente ter mais eventos, para vender os ingressos. E aí, depois de um ano, meu chefe foi embora. E aí eu virei, depois de um ano, eu virei gerente geral da área da Ticketmaster e saí. Depois de três anos, eu mudei de área, mas entreguei uma operação. Hoje é uma das unidades mais lucrativas da T4F. E aí, depois de quatro anos, eu falei para o Fernando Alter, que é o presidente da empresa, até hoje. E aí eu falei, olha, eu acho que os meus desafios na Ticketmaster, eles terminaram. A gente fez um turnaround total na operação, tinha fraude, tinha uma série de problemas. E aí eu pedi uma nova oportunidade e queria começar a poder conhecer outra área. E aí mudei e abri uma área nova da empresa, que é de exposições. Então, eu fiquei nessa área durante três anos. Depois eu fui, eu tive meu filho. No final de 2007, eu saí e eu resolvi empreender. E abri a minha empresa de exposições. E durante esse período, eles me chamaram para voltar algumas vezes. E daí eu recusei. E até que em março do ano passado, eles compraram a minha empresa e aí eu voltei. Eu acho que as coisas que você tem que abdicar, só vale a pena se realmente você estiver feliz e acreditar naquilo que você está fazendo. Se pudesse dar um conselho, seria se você enxergar aquele caminho que você achava que era o certo. Ou que disseram para você que era o melhor. Se você achar que não é depois de um tempo, não tenha medo de mudar e tentar uma coisa nova.